Hum, dia triste para os amantes das boas novelas da moda brasileira. Morre a atriz e ex-modelo Mila Moreira, aos 72 anos de idade. Ela que fez história na TV. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social cheio de saudade. Começando. Oi gente, infelizmente faleceu na madrugada dessa segunda-feira, seis, a atriz e ex-modelo Mila Moreira. Mila começou sua carreira aos 14 anos como modelo. Foi capa de muitas revistas no Brasil e no mundo. Sua estreia na Golbo aconteceu em 1979, quando deu vida a Érica Santana, na novela Marrom Glacé. Depois seis plumas e paiteis, eras por elas, champanhe, tititi, bambulê, brilhou em anjo mal como Marilu, fez malhação. Seu último trabalho para a TV foi a Lei do Amor em 2016. Mila estava com 72 anos e internada num hospital na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi revelada, mas com certeza muita gente vai sentir saudade da sua presença, do seu bom sorriso, do seu belo sorriso na TV brasileira. Curte, comenta, compartilha. Bloco social cheio de saudade. Descanse em paz. Mila Moreira. Tchau, tchau.